Equipa de som alto, muitíssimo boa tarde Trazendo uma incrível novidade para vocês hoje Honda City 2010 Acabou de receber uma central multimídia Pioneer de 9 polegadas Olha que espetáculo esse painel aqui Realmente um acabamento maravilhoso Veja que interessante aqui, fizemos todo o acabamento em black piano Vou tentar diminuir um pouquinho a luz aqui para ver se fica melhor para vocês enxergarem Então agora a central de 9 polegadas com altíssima conectividade Apple CarPlay, plataforma sem fio Meu telefone está aqui no meu bolso na verdade Deixa eu mostrar para vocês Conectado aqui meu telefone E você consegue acessar a plataforma de Apple CarPlay sem fio A bordo desse aparelho aqui agora Então esse Honda City 2010 foi completamente rejuvenescido Utilizando uma central multimídia de altíssima conectividade Sistema de câmera de ré que esse carro não possuía ainda também E agora você consegue tudo isso no seu veículo Esse carro aqui é o único dono A cliente vai manter ele por mais uns anos aí E gostaria de trazer um pouco mais de atualização para o carro Então fizemos a sugestão aí de um sistema de falantes mais bacana Fizemos a instalação de um sistema de falantes muito bacana E colocamos também a central multimídia para mais conectividade Fizemos um USB muito legal embutidinho aqui No porta-objetos frontal E colocamos também aqui nesse carro Esse sistema aqui possui 9 polegadas Tela Full HD Sistema de TV digital integrada também Você consegue acessar aqui as suas mensagens do WhatsApp Diretamente na tela do carro Você consegue acessar também os seus navegadores favoritos Por exemplo, vou fazer uma navegação aqui para vocês verem Por comando de voz Quarujá, São Paulo Então você consegue agora fazer o seu comando de voz Para acessar o seu navegador Pode ser o Waze, o Google Maps Aquele de sua preferência E aí selecionar a sua rota de navegação E o assistente já vai dirigir você aí Diretamente até o endereço Espetacular a solução para esse carro E também compatível com muitos outros veículos Que a gente pode fazer um orçamento dedicado para você Estamos localizados na rua Francisco Alves Número 166 na Vila Romana Zona Oeste de São Paulo Agradecendo sempre a confiança dos nossos clientes Em nosso serviço E também vocês que nos seguem E nos acompanham diariamente Agradecendo sempre a confiança dos nossos clientes